Comigo agora, porque nós vamos falar de empreendedorismo. Lá em Aparecida de Goiânia, por exemplo, tem um programa da Goiás Fomento, que essa semana está recebendo e facilitando o acesso às linhas de crédito. Eu quero falar agora com a Silvia Arantes, porque essas pessoas, como é que elas devem fazer para conseguir esses benefícios? Silvia, é com você. Boa tarde, Ordevar. Os micos e pequenos empreendedores lá da região do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, devem ir até o Shopping Garavelo. O atendimento começou hoje, às 9 da manhã, e segue até às 5 horas da tarde. De hoje até a próxima quinta-feira. E pessoalmente lá, tirar todas as dúvidas, estão sendo oferecidas várias linhas de crédito. Mas quem vai falar tudo para a gente, porque foi contemplado dessa vez o bairro Garavelo, é o presidente da Goiás Fomento, Euripides do Carmo. Boa tarde, Sr. Euripides. Como que o pessoal pode fazer para ir lá pessoalmente? Como é que é só bacilar pessoalmente, conversar para saber como pode ser beneficiado aí com as linhas de crédito? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Jorge Euripides. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, a Goiás Fomento tem esses programas de atendimento. As pessoas, os empreendedores de baixa renda que tem o micro e pequeno empreendedor. E como tal, nós estamos hoje ali no Garavelo Shopping, atendendo todo o pessoal daquela região. Toda a equipe da Goiás Fomento está ali de prontidão, fazendo o cadastramento dessas pessoas, que tem necessidade de adquirir, aumentar o seu negócio, fazer os seus investimentos, começar o seu pequeno comércio. Nós estamos ali justamente para dar atenção e dar atendimento a essas pessoas. Vale ressaltar que a Goiás Fomento possui linhas de crédito e valores importantes, com taxas subsidiadas, com o prazo mais longo possível. Estamos justamente fazendo o contrário que a rede comercial bancária normal tem sempre feito. Eles, quando as pessoas, o pequeno procura a rede credenciada bancária normal, eles procuram emprestar. Na maior taxa possível e no menor prazo possível. Nós estamos ali justamente para facilitar a vida das pessoas. Procurando emprestar esses recursos com a menor taxa de juros e no maior prazo possível. Até 48, 50, 60 meses para as pessoas pagar. Por quê? Nós queremos emprestar esses recursos dando condição do empreendedor fazer os seus investimentos, gerar renda, gerar emprego principalmente. Aí sim, honrar os seus compromissos. E para isso, nós estamos, graças a um empenho muito especial do governador Ronaldo Galhado, de dar atenção a essas pessoas, a essas famílias, a esses empreendedores, que normalmente são pequenos microempreendedores. Quantas linhas de crédito estão sendo oferecidas? Em que valor, mais ou menos, é esse, Oribes? Hoje nós estamos ali com uma linha de crédito que a gente costuma chamar mais crédito, até 21 mil reais. As pessoas podem adquirir, pegar esses empréstimos, inclusive sem aval. É uma linha de crédito, nós temos linha própria que garante o aval, esse crédito a essas pessoas. Mas temos linhas de crédito para investimento, até 400 mil reais, para o capital de giro, até 300 mil reais, e além de outras linhas de crédito, inclusive a SEO que nós temos. Mas aí, especificamente, nós estamos focando nessa linha de crédito, que é mais crédito, com taxas subsidizadas. Muito obrigada pelas informações. Jor Devar, só reafirmando aí, a data começou hoje, atendimento, então, ou seja, hoje, segunda, dia 8, até quinta-feira, dia 12, das 9 às 5 horas da tarde aí, lá no Shopping Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O Shopping fica lá na Avenida Igualdade, viu? O pessoal conhece ali, quadro 88, lote 1819, micro e pequeno empreendedor. Fica o recado aí, boa sorte para quem está querendo empreender ou conseguir até uma linha de crédito. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Silvia. Então, se você tem interesse, corre lá no Shopping Garavelo.